Você falou que ia me dar, ia ser um vucu-vucu-bom Comecei a me arrumar, e coloquei pra tocar o som Só que eu não imaginava, que você iria desmaicar em cima da hora Boladão, voltei pra casa, pouco de tesão, mas botou com sua bancada Eita, olha quem voltou, mas vai ser doido Querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te cober, tu foi compadre Vou botular, com suas amigas, não las vou botar Meus mestres dos beats Querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te cober, tu foi compadre Vou botular, com suas amigas, não las vou botar Só que eu não imaginava, que você iria desmaicar em cima da hora Boladão, voltei pra casa, pouco de tesão, mas botou com sua bancada Meus mestres dos beats Só que eu não imaginava, que você iria desmaicar em cima da hora Boladão, voltei pra casa, pouco de tesão, mas botou com sua Meus mestres dos beats Querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te cober, tu foi compadre Vou botular, com suas amigas, não las vou botar Meus mestres dos beats Querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te cober, tu foi compadre Vou botular, com suas amigas, não las vou botar Meus mestres dos beats Só que eu não imaginava, que você iria desmaicar em cima da hora Boladão, voltei pra casa, pouco de tesão, mas botou com sua bancada Meus mestres dos beats Só que eu não imaginava, que você iria desmaicar em cima da hora Boladão, voltei pra casa, pouco de tesão, mas botou com sua Meus mestres dos beats Querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te cober, tu foi compadre Vou botular, com suas amigas, não las vou botar Meus mestres dos beats Tchau, 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 tchau Obrigado.